Toda hora que eu te vejo, quase no corpo te desejo, A chuva é paixão, a timidurista em tomei pra lá, Pra que essa vez não posso nada, Toda hora que eu te vejo, toda hora que eu te vejo, A chuva é paixão, será que é amor? Pra ler a luta, meu anjo e minha curva, minha paz e paz, A luz do meu olhar, já eu me engano, não posso mais mirar, Sem você, não deixa, não deixa o nosso bem devirar, Sem você, não deixa, não deixa o nosso bem devirar, A chuva é paixão, sem você, não pode me engano, Sem você, não deixa, não deixa o nosso bem devirar, Sem você, não deixa, não deixa o nosso bem devirar, E você pode deixar a mensagem Eu tenho tanto pra lhe falar Que eu vou de novo começar Toda hora que eu te vejo Quase vou dizer Acho que o tempo é difícil